Nós vamos falar agora de assistente de trânsito, são 19h35min, porque mais um capotamento foi registrado na BR-277, mas agora mais próximo aqui da região urbana de Paranaguá. Quem tem os detalhes pra gente é o repórter Augusto César, que volta a conversar com a gente ao vivo aqui. Augusto, conta pra gente então, parece que pai e filho estavam nesse veículo, o que foi que aconteceu por lá? Boa noite novamente aí. Pois é, Rafa, por muito pouco uma tragédia não acontece neste trecho da BR-277. Mais uma vez, boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no Litoral Urgente. Este acidente aconteceu ali no começo da tarde de hoje, na BR-277, bem próximo ao pátio de triagem. Segundo informações, Rafa, que a nossa equipe conseguiu apurar aí, o carro de passeio estava trafegando ali pela BR-277, quando o motorista de um caminhão, ele foi tentar fazer ali uma conversão proibida e acabou atingindo este veículo. Com a batida, o motorista acabou perdendo o controle da direção, capotou e caiu em um barranco que fica ali do outro lado, né? Do lado esquerdo da pista fica o pátio de triagem e do lado direito este barranco no qual o carro acabou caindo. As equipes de resgate foram acionadas, foram até o local, fizeram ali todo o atendimento a este pai e também ao filho, mas por muita sorte eles não se feriram gravemente, né? Apenas ali o susto, algumas escoriações, mas por muito pouco uma tragédia não acontece neste local por conta de uma imprudência, imprudência então deste caminhoneiro que acabou fazendo uma conversão proibida ali naquele local e as imagens realmente chamam aí a atenção deste carro caído ali neste barranco, né Rafa? É por conta de uma imprudência então, não acontece aí uma situação ali pior. É, mais uma tragédia, né? A gente tem poucas aqui, né? Com relação a acidentes de trânsito, ainda bem que nada mais grave aconteceu. Augusto, obrigado pelas suas informações. Qualquer novidade você sabe, né? Volta a nos chamar aqui.